O homenageado da comunidade chinesa, doutor Yudong Peter Liu. Doutor Yudong Liu nasceu na China, numa pequena cidade de Anshang, perto de 700 quilômetros, cerca de 700 quilômetros de Pequim. É a quarta criança de seis irmãos. Emigrou para o Brasil com a esposa e filho de três anos de idade. Formou-se em Física, em 1983, pelo Harbin Institute of Technology, em Hei-Lin Jiang, espero ter acertado, na China, e em Medicina Chinesa, pela University of Chinese, em 1984, com 22 anos de idade. Posteriormente, ganhou seu título de Ph.D. em Física. Em 1990, foi convidado como pesquisador pela Universidade Federal do Pernambuco para fazer pós-doutorado. Em 1993, convidado como pesquisador visitante na Unicamp, onde permaneceu até 1995. Abriu a Clínica de Medicina Oriental de Acupuntura, em 1995, em Campinas. Atuou como terapeuta holístico por mais de 24 anos. Em 2017, começou como digital influencer Peter Liu, com um canal no YouTube dando dicas de saúde e tornando acessível a medicina tradicional chinesa com o propósito de fazer um mundo melhor. Em dois anos, já atingiu 800 mil inscritos e se tornou um dos canais de saúde mais acessados no Brasil e no exterior. Dr. Liu criou dois filhos, Davi Liu, oncologista especializado pela Unifesp, e Annie Liu, médica de família formada pela FAMERP. A sua ocupação atual, terapeuta holístico na Clínica de Medicina Oriental. Eu convido para a entrega da homenagem o Dr. Davi Jinjue Liu e o Sr. João Chen. Enquanto ouvimos as palavras de agradecimento, Dr. Liu, eu convido a comunidade espanhola para que já se prepare a próxima homenagem. Boa noite a todos. Muito obrigado, parabéns a todos os homenageados. Cada um tem uma história emocionante. A minha história ficou pequena. Obrigado, agradeço. Presidente, consiga a senhora Teruco Kamitsude. Obrigado à mesa. Agradeço ao organizador da comunidade chinesa, o João Chen. Obrigado pela indicação. Agradeço ao meu filho, Dr. Davi Liu, pela contribuição da comunidade chinesa. E agradeço também a muitos dos meus seguidores do YouTube. Felizmente, a gente consegue atingir um milhão de inscritos em dois anos. Fico muito feliz. Felizmente, agradeço a todos os apoios, a pessoas da atrás. Muito obrigado por ter me apoiado, por ter me confiado, acreditado. Agradeço aos meus pacientes também, todos nesses 24 anos. Faz com que eu estou como hoje. Bom, a minha história é, 28 anos atrás, eu sou chinês, veio para o Brasil, com meu filho de três anos de idade. Eu fui muito amado, eu cheguei em Recife, sempre fui muito amado, muito acolhido pela comunidade brasileira. Obrigado, Brasil, do meu coração. O Brasil é minha pátria, a segunda pátria do meu coração. Eu sempre dediquei a trabalhar com medicina chinesa, e quando eu perguntei a uma senhora de São Paulo, por que ela não quer sair de São Paulo? Ela fala que eu quero ficar perto do hospital, quando fica doente, mas fácil de tratar. Na minha terra, quando eu venho, os médicos não tinham pacientes. A cidade onde eu nasci tem mais de 100 leitos, e sempre são vazias. E eles precisam ir no shopping para procurar pacientes. Para medir a pressão, medir a gregose. Eu falo, você está doente. Eu falo, não, estou doente. E aqui no Brasil, é sempre falta de leito. Cada 100 pessoas tem 3 leitos só, em São Paulo, que é melhor ainda. E eu começo, dois anos atrás, começo a gravar os vídeos baseados em dicas de saúde, de medicina chinesa, para que as pessoas, para não ficarem doentes, antes de ficarem doentes, para ter saúde, para poder sair de São Paulo, para viver em cidade menor, ou ir à praia, ou ao interior, para não ir ao hospital, como na China. Então, isso é uma pequena retribuição minha. Eu quero chegar a mais pessoas para ter saúde, e a pessoa que fica com saúde, fica mais feliz. E assim o mundo é melhor. O mundo da pessoa é melhor. E começa no Brasil, começa em São Paulo. Felizmente, agora tem um milhão, eu quero chegar mais a essa homenagem. Eu sinto muito honrado, lisonjeado, sinto-me integrado nesse Brasil, um país abençoado. Muito obrigado. 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 Obrigada.